Fala rapaziada, beleza? É o seguinte molecada, não esquece de curtir nosso novo canal O link do vídeo tá aí na descrição, tá saindo vídeo todo dia que não sai vídeo aqui, tá saindo vídeo lá Então curte lá, tem vários vídeos da hora, vai começar a sair em breve os vídeos que eu fiz sobre a viagem lá É... pro Paraguai, fazendo as compras e tudo mais, tudo que eu trouxe de lá Então vai lá, já se inscreve pra não perder os vídeos E deixa o like nesse vídeo aqui, compartilha, comenta, faz a porra toda Já segue nós lá no Facebook, fb.g. barra canalvgames, que é onde a gente faz as lives E é nóis, tamo junto Cara, eu tenho sorte que meus peitos não fede, mano, mas se meus peitos fedesse, meu Deus Não fede é porque você tá sozinho e você acha que não fede, né? Não, mano, mas meus peitos quando fede, fede, porra, eu sinto o fedor dele Até porque eu tô fazendo força com o... É que você tá acostumado, velho Igual o pessoal chega lá no... tipo assim, vamos supor numa... Tô aqui mesmo com fritura, um pasteleiro O cara nem sente cheiro nenhum, mas se você chegar perto da pessoa que faz fritura Você sente o óleo, o cheiro do óleo da gordura Verdade, velho Lá no restaurante a turma chega lá, nossa, que cheiro delicioso de comida e tal Cheio, eu nem sinto nada, velho Tudo ruim, né? Não sente, velho Pior quando você tá sozinho, você dá uma peidada, suave Daqui a pouco vem os caras É, você pensa, você tá sozinho e eu vou dar aquela aliviada Nossa, cara, aí é foda, hein Aí, nego, chega bem na hora que você tá... Bem na hora que dá aquela aliviada Aí, meu querido, só né Aquelas lá que nem o dono não aguenta, imagina os outros se vim perto Cara, eu achei que ia ter gente aqui, velho Tinha marcado Os caras regou pra nós, né, velho Tem 4x já? Pô, o que eu tenho de granada, irmão, não é brincadeira não, hein Só não tenho arma da hora pra usar 4x Tem M24 aqui embaixo Não vai usar não? Já tem já Tô pronto pra briga Agora é só procurar Tem punho, preciso de algum punho Opa, prédio Bora, 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 bora Ah, não, 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 não É no prédio não, ela Ali na cidade do lado Não, roze rock Isso, roze rock Isso, roze rock Dá pra pular aqui? Dá Bora lá Não curto o Carlitos Ui, ui Costa, costa Nossa, na hora que eu vi esse cara Matou? Será bot? Ou não? Esquisito, velho Não, acertou muito a bala pra ser bot Sei lá, mano Aqui embaixo Nessa casa aqui, ó De dois andares aqui embaixo Tô vendo, tô vendo Nossa, você já me viu, viu Tem outro na outra casa também Na casa esquerda dela Já vi, já vi Ele vai pegar o carro Vamos pegar ele Tô vendo o cara aqui Ele tá, ó Tá na janela O cara da casa tá mirando em você, velho Derrubei o da casa Tem mais um na outra casa, velho Acabou, mano É do caralho Não, mano Tem na outra casa Tô falando, velho Essa janela tá minha Bom, eu acho que eu vi na outra casa, velho Na casa do meio ali Ah, pode ser erro de render também Tá brilhando pra mim a casa Silenciador, se quiser Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, ó Tô escutando Não Tá descendo o nosso morro, eu acho Que, 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 que É bot, caralho Que susto, Danilo Eu tô ouvindo, mano Acertei uma Ah, é bot Ó, tem uma lá na casa O 195 Tirado em mim, ó Dei uma, dei uma Lá não é bot não Lá na casa também tem Não é bot Na casa também pulou Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo Caralho, mano Eu não entendi o que ele falou Aquele que eu falei pra você 195, 195 tem Tá tirando Acertei uma Tirou a cara Ó, 195 Eu dei uma bala no cara Mas ele tirou a cara Ó, tem um cara caído aí Do seu lado Não, já matei, já matei Os dois? Uhum Tá tomando as costas lá O maluco Vamos chegar por aqui Pelo meio aqui, ó Negativo aqui, ó Negativo quase Negativo quase Negativo quase Negativo mais saído Ele é só que é da rua Eu acho que estão na casa, velho Mas tem que chegar pra ver Tá aqui, tá aqui Ah, não é você Aonde? Calma aí Tá dentro do galpão, eu acho Também tô achando, velho Tem aqui atrás Aqui, achei aqui, ó Vem cá Tá dentro do galpão Será que não são eles aqui não, mano? Tem 8x já, né? É? Tem 8x já? Tá dentro do galpão Tá dentro do galpão Ah, acho que agora vai, hein Ah, acho que agora vai, hein Tá um tá miado O galpão tá miado Finalizei o que eu derrubei Dei mais uma no cara Finalizei Ah, filha da puta Agora que eu ia acertar a granada no cara, velho? É esquisito Porque os cara parece que tem hora que parece que é bota Tem hora que parece que não é É, mano Não vou entender, não Pra deixar uma pulguinha atrás na sua orelha, Daniel É, mano Os cara solta os strafes Ah, isso é Aqui atrás é bota Isso era bota Mas tem mais aqui atrás, Daniel Sim, dá uma na gente veio Caraca, tô sem capa, velho Matou direto? Matou direto? Sim, esse aí que tava tirando Dá uma na gente veio É, deixa eu pegar Parece que o seu som dá uma falhadinha, mano Tipo, parece Tipo, some o som A parte de som, ele até que tá bom esse jogo Achei que seria pior Mas ele... Ah, você não tá de M24? Tem um rápido estendido aqui, ó Pra M24 Já tem, já Tá um pão do teu, otário Preciso de capa, meu parça Capa 2 Muito legal Tá 200 de ping, cara É, tô feliz Ó, mano Ele tem essa balada e depois... Pensei que ele ia falar que ele ia tá triste Tem um bagulho vermelho aqui na frente, é drop, ó Não, acho que acabou de... Eu acho que foi no último avião que caiu A gente nem viu Porque tava... Preciso de capa Ó, tem cara 255 chegando pra nós Chega no drop, se for, deixa eu vir Não, é 260 É, é bot Tomou uma Engraçado, né, velho? É legal Eu dei uma, ele... Minha volta, vou ver Eu vou pegar essa aí, velho Peguei, pô Vou pegar Vou carregar só esse kit Ah, não consigo carregar o kit, não Agora consigo 295 Na casa de 3 andares, velho Naquela que os caras estavam naquela hora, né? É, tipo aqui sim, ó Vou colar nessa casa aqui, mano Olha o carrinho ali, parado ali, ó Tá no meio do mato, tá ligado ali, ó Peguei esse cara saindo aqui, velho Saiu, saiu, saiu Subiu Subiu, subiu Subiu na igreja É, subiu lá por trás Não sei se ele subiu e parou na igreja Ou se ele... Tá avançando, velho Vem contigo Tinha um cara só, mano? Eu vi um cara só Meu carro era? Mil milhão de anos depois O que é isso, cara? Pode tá deitadinho Ah, então Isso que é o meu medo Essas horas rataria Vem que vem, hein, meu parceiro Vem que vem É Daí apareceu o Tecnócio E você matou Caralho Fua o posto da gente agora, viu? Tudo... Programado Tudo safe Que caiu pra nós agora Vai ser contra, velho Então se o safe tá pra aquele lado É porque deve ter algum player pra lá Ou será que não? Ou será? Bora, bora, bora Que sim Ou será que... Sim Ah, mano Esse... Bot Foi você? Não Certeza? Foi em mim, não Caralho Parecia muito em você, velho O barulhinho parecia muito perto Tá na... Tá pra baixo da... Ó Tá aí embaixo de você Tá lá no morro Tá no morro Depois das casas, velho Dá uma olhada no mapa aí, ó Ele mostra pra onde tá Não, mas ele mostra Onde a bala bateu, tá ligado? Tivei dizer Deitou um Vamos aqui por cima mesmo Aqui não fica... Ah, não fica safe O cara que tá atirando Acho que tá no meio daquelas lombadinhas Daquela irregularidade do terreno lá Vou atrás do drop Olha lá, tá atrás do drop lá No drop você pegou o rambo? Derrupei Matei Matei o cara que tava Se rilando Ele não chegou a finalizar o maluco Ele deitou, hein, mano? Então tem um maluco aqui perdido Não, mas ele tava com o cover pra lá Então o cara tá pra lá, velho Tá, ele tá muito Eu vou pegar o outro lado da rua aqui, velho Só tô vendo um cara, tô vendo um cara Tá dentro dessa casa de tijolinho aí Tijolinho? Ah, não é não, não é não, não é não É o mapa Porra, mano Me... Troll, velho O matinho parecia um cara se mexendo Tipo, procurando a mira, velho Não, eu te entendo Te entendo Caralho, mano Olha Parecia que tava se treifando pra mim Nossa, velho Tá emocionado, menino? Será? Será que eu... Não, parecia que ele tava te mirando já, velho Te ama Mira na cabeça Mano, a gente tem que avançar Vou tomar mais... Ah, já vi, já vi No morro do 15 Longe pra caramba Acho que você não sei se você consegue enxergar daí Longe pra desgraça, velho Vamos avançar, vamos avançar Os caras tão trocando É, mano Aquelas irregularidades É os mesmos caras que tava lá ainda Os outros caras se abusar Tá nas casas, certeza Tô vendo, tô vendo Caiu direto ou não? Finalizou? Não, o cara deitou um e eu deitei o outro amigo dele Finalizou? Os caras tão na casa Os caras tão na casa aí Ou no galpão, velho É 2x2, velho Eles tão na casa ou no galpão aí, Danilão 100% Os cover que o cara tava Não tem como tá em outro lugar Mano, você voltou pro lugar É que a gente saiu, velho Nossa, tô tomando muito dano Até que o pariu Até que o pariu Danilão É dentro do galpão Calma aí que eu tô sem vida Calma aí que eu tô sem vida Dentro do galpão Tem que trabalhar na espertura Ah, tá no morro Tá por fora, tá por fora Derrubei um Tá avançando em mim Tá avançando em mim Tá em mim aqui É, é Vai por fora, vai por fora mesmo Vai por fora Vai pegar a costa Ô, porra Vamos, porra Porra, Danilão Vamos O cara roubou a minha kill É isso mesmo? Ué, então não era 2x2, 2x2? É, mano Começou a atirar Não entendi, velho Eu acho Ou se confundiu por ser um burro Você vai saber